Música Boa noite moçada, estava com saudade de todos vocês aqui no Clip Show Como vão? Primeiro programa de 2017 e é claro, tinha que ser muito especial Com a participação linda, maravilhosa, musa, toda, toda poderosa Ela, Lindária, boa noite Lindária Boa noite Nanda, boa noite gente, boa noite povo lindo A Lindária está aqui hoje moçada, para fazer aquele convite super especial para vocês Entendeu? Neste sábado Neste sábado gente, é para o povo ir lá ver o que a mulher feia passa na vida Nanda Porque se a vida está difícil para vocês que são bonitas Pensa eu que sou feia gente, está 10 vezes pior né? Obrigada pelo bonito Lindária, mas eu devo confessar que eu chamo muitas amigas assim Tribufu para eu ficar bonita, você usa esse truque? Minha filha, toda mulher bonita tem uma amiga feia É, isso é uma arma fatal Por isso que quem tiver uma amiga feia é para levar ela para o teatro Porque se você não tiver a coragem de contar que ela é feia, eu conto É Eu estou preocupada porque é a Renata que me convidou para te ver no espetáculo, nos escutores Mas pode ficar tranquila, porque ela não te acha feia não Porque a amiga feia, minha filha, é igual problema de amorróida Quem tem não fala que tem, entendeu? Ela não te acha feia Ô Lindária, eu queria dizer aqui para a moçada toda de casa Hoje eu fui surpreendida, o programa vai ser bem curtinho para a estreia moçada Mas o Clip Show vai voltar em março E é para mostrar para vocês que vai ter uma cara diferente Com certeza a música vai prevalecer, não é não? E a Lindária é isso sim, ela vai cantar comigo aqui hoje Mesmo com o programa bem curtinho, vai cantar aqui comigo Na verdade eu vou dublar, né gente? Porque eu não tenho vocação Olha minha voz, tá com ela rachada, pensa Não, canta, tem voz de viludo Ah, não tem não, nossa senhora Lindária, vamos então Olha, moçada, eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais da Lindária Que vai estar aí com vocês no Isicultura, neste sábado, dia 11 Não percam Lindária, fala um pouquinho do ingresso O ingresso para as pessoas que trabalham com música, igual eu, por exemplo Que precisam de pagar menos, como é que faz? É gente, olha O ingresso é R$ 15,00 até duas horas antes do espetáculo Até as 18 horas Você pode comprar no shopping, lá na bilheteria, no site eventinho Pode comprar no cartão de crédito, no de débito, no bolso de família, não, né gente? Até duas horas antes, é? Até duas horas antes e não paga estacionamento por três horas Dá tempo de, sei lá, me assistir, depois tomar um sorvetinho, né? Fazer a compra, fazer um rolezinho, se não tiver um dinheirinho E se aquela guria tiver aquele ex que chega para ela e fala assim Oi, sumida! E quiser levar para o teatro Aí vocês esperam passar de duas horas para o bofe pagar um pouquinho mais caro, não é não? É, não, tem que fazer uma sacanagem também, não é? Homem é uma raça ruim, né, Nanda? Homem tem igual orelhão, gente O que não está ocupado, está estragado E tem uns que não estão dando sinal nenhum E dá defeito, viu? Ô, Linda Aurea, olha Para quem vai ver a Linda Aurea no espetáculo, nos escuturas Eu vou mostrar um pouquinho mais da intimidade de Linda Aurea aqui no Clip Show Vocês não vão perder Vou mostrar aquele lado polêmico Como o diário da vida sexual, né, Linda Aurea? É, minha filha, porque a mulher feia é igual caixinha de bombom do irmão na geladeira O povo pega, come escondido e ninguém fala que comeu, entendeu? Então eu sou feia, mas eu não estou morta, eu pego, né? Eu queria, na verdade, nada, casar, ter um namorado Mas querer não é poder, né, gente? Nada, nada, as coisas acontecem Eu consegui um namorado ano passado Meu sonho era ser igual você, assim, ser mãe Sabe, meu sonho é ser mãe Sabe, mas pensa no neném com a minha cara Ninguém quer fazer E já aconteceu com você do BOF Querer encontrar com você E vai só em casa, Linda Aurea, é verdade? E de mão dada, no shopping E o cara começa a andar um pouquinho na frente Já aconteceu? Nossa, sempre, minha filha Você acha que eles vão dar confiança pra mim? Hã? Uma mulher feia apaixonada é igual um princípio de incêndio Ou você apaga no início Te queima, entendeu? E nunca acontece, sempre acontece Eles nunca me cumprimentam, não mandam flores Só quer coisar, minha filha, olha lá Em casa, né? O tal do filminho, Netflix, né? É, o filminho Arranchei de filminho Tem uma amiga minha que falou que estava tão triste Que ela queria mesmo só ver o filme, tadinha Nossa senhora, então manda pra mim, minha filha Que eu vejo o filme, eu faço um filme de volta pra Lagoas Ô, Lindauro, eu tô vendo você com esse colar de pérolas aí Eu tava numa página do Facebook E eu descobri uma outra utilidade pro colar de pérolas E eu já reparei que você sempre tá com esse colar de pérolas Será que é por causa... É uma massagem É uma massagem que as mulheres usam, entendeu? Ah, Lindauro Você está escondendo o jogo Não, você é boba, nada Mas a pelota é maior Olha, essa pelota aqui não dá, né? Não, não, depois eu te conto É com colar de pérolas, é Olha, eu vou fazer umas perguntinhas aqui rapidinho Porque hoje estamos com pouco tempo, né, moçada? Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui de volta Março terão vários músicos aqui, viu, Lindauro? Vários estilos musicais Não perde, Março Março tá aí, hein? Ó, quase que semana que vem, hein? Então, pra quem vai curtir a Lindauro Sábado agora no Zicultura Estamos aqui ao vivo Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Lindauro Hoje viemos na correria O WhatsApp da TV Caravelas Hoje está fora do ar Mas pode mandar no Facebook meu da Lindauro Que estamos aqui Por que não? Quem falou que não pode Olhar a mensagem de Facebook ao vivo? Pode! Pode, gente Manda mensagem pra Nanda Pra concorrer a um par de ingressos Você que tá afim de ir Manda pra ela qualquer coisa Fala, eu quero Que no final, quando todo mundo tiver mandado Eu quero Ela vai escolher um e vai dar um par de ingressos Pra você ir acompanhada, minha filha Se você tá encalhada É a chance de você desencalhar Não é possível Você dando um ingresso de 15 reais pro homem Não vai querer nada a mais Lindauro, ó Inclusive, eu quero mandar um beijão pra Leca Leca, meu amor Leca Leca A Leca tá sempre com a gente, minha filha É E olha, vamos sortear, então Um par de ingressos Mulher feia Na verdade, não existe mulher feia, né? Existe aquela mulher que não sente o poder Que habita dentro dela, né? Não, Lindauro? Ah, não sei não, Landa Olha eu pra você ver Eu já sei Mas quando a mulher sabe que ela é feia Aí a vida deslancha Não, a gente tem que saber Tem gente que é feia assim A feiura, gente É um mal que não tem cura E inclusive Este par de ingressos Que a Lindauro está sorteando Hoje aqui no Clip Show Moçada Quem tá aí vendo ao vivo Vai lá no Facebook Nanda Abraão Ou no Facebook da Lindauro Na página Lindauro e a Feia E coloca Eu quero Mas é melhor, Nanda Mandar só pro seu Senão vai dar tumulto Gente, manda no Taranando Abraão Eu quero Manda nos dois Nós vamos ver os dois, moçada Vamos sortear aqui o ingresso, tá bom? Até o final do programa Vamos falar quem foi o ganador E aquela feia dadinha Que não pode fazer aquele jogo duro com ex Igual a gente comentou aqui Vai poder falar Carinha Tenho aqui o ingresso Pra ver o diário sexual da mulher feia Você acha que o cara vai perder? E de graça, rir pra caramba É possível, né, gente? É possível, né? E depois ficar com você em casa Netflix com o Didin Sem ninguém ver, né, Lindauro? É, meu filho Põe a coberta na cara Apesar do calor E vai embora Eu já tô acostumada com isso Ele vai andar um pouquinho na frente Assim, sentar lá na cadeira do teatro É, não precisa sentar do seu lado Ou então ele espera a luz apagar E senta Aí você pode passar a mão na mão dele Sabe, pode descer um pouquinho mais Só no pé, gente Porque lá é teatro É de família, de respeito, hein? Se eu pegar alguém e fazer um bubice Eu grito, hein? E não é de família de vagabundo, não É de família De família mesmo Vamos ver aqui, ó Moçada, então Quem tá assistindo Escreve lá no meu Facebook Eu quero Vai concorrer a dois ingressos aqui De Lindauro, Nuzicultura Enquanto isso Vocês vão conhecer um pouquinho mais Dessa musa Que esbanja segurança Que quem disse que feiura Você tem que ter a estima baixa Não De jeito nenhum Gente, faça como eu Aprenda a lidar com a feiura A feiura é um mal que não tem cura Se você tá cabisbaixa Tá tensa Ressecada Precisando tomar activer No dia seguinte Pra cagar no dia seguinte Por causa disso Não, minha filha Eu tô igual o cavalo de 7 de setembro Cagando e andando Pra feiura Lindauro, vamos conhecer um pouquinho mais de você Então a gente vai abordar alguns temas polêmicos Que é sexo, religião Né? Né? Não Oportunidades É, gente, uma polêmica mesmo Linda Olha, vamos lá Se você está numa rua Numa encruzilhada Caminhando assim De noite Lá pelas 3 da manhã Porque não é perigoso Corre isso Ser estuprada Então você caminha assim As 3 horas da manhã Porque você é uma mulher muito corajosa Aí se depara com uma macumba Macumba é um instrumento musical Mas um trabalho feito ali Com velas Farofas Tem aquele vinho lá Chapinha, né? É, mãe E aí tem lá 150 reais Lindauro Você pega Pega Eu vou achar que é open bar, minha filha Primeiro Se eu estiver andando 3, 4 horas da manhã Na rua sozinha Eles vão achar que é quaresma Que diz que na quaresma Vai achar que a entidade Né, Lindauro Quem topar comigo já tem medo Você acha que Eu me deparar com uma macumba Vai ter outro espírito mais feio Que eu não tem, não Então Então a Lindauro pega Não tem medo de pegar A urucubaca Até mesmo porque A urucubaca Dá volta por cima E pisa nela Você já está acostumada É, minha filha Mais urucubaca, gente Eu sou cagada de urubu Com diarreia, minha filha Lindauro Você acredita em amizade Entre homem e mulher? Ah, depende Tem uns homens feios Que eu só quero amizade Eu sou feia, gente Mas não é por isso Que eu tenho que pegar Qualquer coisa, não é? Lindauro Foi bom você falar nisso Tinha um colega A gente não vai falar Não para não estragar amizade Tinha um colega Numa banda de baile Ele era muito feio mesmo Muito feio Assim A gente tentava Eu não sou uma pessoa De ficar procurando defeitos As pessoas Mas a gente tentava Achar uma qualidade nele E a gente não via E engraçado Que essas pessoas Quando é muito destruidinha São as que mais criticam o feio E direto ele fala Não, bicho Como que é que é que é feio? Aí a gente ficava aqui Assim Como assim? Como assim? Falava É não só ele, né Meu filho? Não só ele Você só concorda E olha na cara da pessoa E faz assim Lindaura Complete a frase Tenho cara de ser Feia, gente Mas sou Estragada É minha principal qualidade Gente Eu tenho que valorizar isso E o que é mais importante O cérebro Ou a beleza? Ah, minha filha Eu não sei Mas eu acho Que é o cérebro Ué? Beleza A gente não põe na mesa Não Apesar do que, né Tem gente É mesmo porque Quem é inteligente Pode criar Algum boa noite cinderela E seduzir a pessoa Por essa forma Pode, gente É Pode comprar jequiti Avon Sabe? Fazer uma maquiagem Óbvio, você vê Eu sou feia Mas eu ando maquiada E aí? Só não posso sair nessa chuva Hoje começou essa chuva De manhã Eu fiquei dentro de casa Porque se eu aparecer Perto de um homem Sem maquiagem Ele me processa Por danos morais Porque quem me vê no Facebook Ou quem me vê aqui Na TV Caravelas Jamais me reconhece Na rua, minha filha Lindaura Eu tenho uma pergunta Importantíssima agora Bem atual Nossa realidade de hoje Tá? E eu vou emendar Nesta pergunta Se você ganhasse Uma viagem Com acompanhante Para a praia Quem você levaria? Ah, mas vai depender Da praia Se for em Vitória Eu não quero não Eu vou continuar Eu disse que essa pergunta É bem atual Vai ter uma continuação Quem você levaria Para a praia, Lindaura? A praia Bem abrangente Ah, bom Vou levar meu cachorro Porque se eu não morder ninguém Pelo menos ele morde, né? Alguém vai morder alguma coisa, né? Então a Lindaura Vai levar o cachorro Esta viagem Que você ganhou A sua intuição já dizia Foi para Guarapari, Lindaura E aí Vou te dar Três opções A viagem que você ganhou Foi para Guarapari, tá bom? Opção A Você troca as passagens Para Lagoa Silvana Ou Faizão Opção B Partiu Vitória Toda trabalhada na oferenda Para Iemanjá 2017 Será o ano da vez Quem sabe até um casamento Opção C Caia Trovões Graniz O que importa é o mar E o colar de conchas Hoje vai dar praia A, B ou C? Ah, nenhuma das alternativas Eu vou, prefiro ir para a roça Eu vou para o revés do Belém Gente, porque roça é maravilhoso Você não precisa O sol é mais quente Você vai num brejo lá Tem sempre aquelas cachoeiras Ribeirão Que fala Fazer churrasco, né, Lindaura? Você molha até a cintura no ribeirão E sem contar lá no revés Você pega uma poeirinha Você fica com luzes Você volta outra pessoa Eu estou correndo de praia Estou correndo dessa violência Vai eu e meu cachorro Cai lá, já está uma cachorrada Pensa comigo Não Ô, Lindaura Nenhuma das respostas Então você não vai pra praia Principalmente no Espírito Santo Não, por enquanto não Não, gente, está muito Eu amo vocês, o Espírito Santo Gente, mas está difícil Deus vai abençoar Que vai passar E eu bem pensando Que a Lindaura ia falar assim Estou caindo pra dentro Da questão aqui ensarada Dos bandidinhos Aquela rastão Todo mundo me pegando Você poupa Se a gente quiser ver um homem ensarado Hoje a gente tem que ir pra academia Vai em Porto Segura Que os homens querem que a banhada Caindo tampando na frente Vai em Guarapari Que eles vão tudo gordo Que quer sunguinha, cavadinha Na verdade, elas compram a boxe Quando você vai ver O trem está em slip É porque a barriga Estou por uma metade Não, estou correndo de praia Lindaura Vamos falar um pouquinho mais de você Recatada do Lar Netflix Ou largada na pista da Boate 1? Vivendo, Nanda Eu queria viver a vida Mas não dá, gente Eu vivo de oportunidade, minha filha É, se quer um Netflix Bora pro Netflix Se quer ir pra balada Balada eu tenho que chegar à noite Eu tenho que esperar Ó, o povo está bombando Porque senão eu não pego nada, minha filha Eu ia te perguntar O que você faz no cabelo Porque eu me identifiquei A gente gosta de um cabelo assim Meio sarará Tanhinhon, né A gente pode sair na chuva Que não vai ter problema, né Não, Lindaura? Você cuida do seu cabelo como? Na verdade Eu massago assim, ó Eu massago de um lado Massago do outro E eu uso canechão Eu compro aqui Pote, sabe? Salada de fruta Eu já comprei aqui esse coloridinho Salada de fruta Que a gente tira o sabor Que a gente pega com a colher E joga assim, ó Que o negócio vai caindo na cacunda E masca, né? E masca, né? É, mas aí quando a gente soa Ele cai na cacunda A gente finge que é um corpo a corpo Assim, ó Sabe? Emenda tudo E fica até Assim, ó Toda lambrecada Fica sensual Nossa, super me identifiquei Assim mesmo que eu fazia Já fui contada Era canechão Então era o neutrox O neutrox amarelo O neutrox era ostentação, né? Ai, não Mas aquela saladinha de frutos A gente passava Ele lambrecava tudo Que a gente tirava com o maior cuidado Só pra não a cor Não misturar na outra E Mary Kay já passou? Nunca vi Nunca vi Mary Kay Mary Kay é a paz moderna, gente Eu ainda tô no Jequiti No Avon Daqui é estranho De vender o sim Pra você ganhar um cremezinho Ó, eu vou avisar mais uma vez Tá ao vivo, moçada? Quem mandar mensagem no Facebook Dizendo Eu quero Eu quero Vai concorrer ao ingresso Para o grande espetáculo Diário de Diário sexual De uma mulher feia, gente Amanhã 20 horas No Centro Cultural Ziminas Manda eu quero E ganha um par de ingressos Nós vamos sortear pra você Ir lá me assistir, hein? E levar um acompanhante Ou uma acompanhanta Ou alguém que você não gosta Pra gente sacanear É Sabe aquela pessoa Que você quer destruir com ela Leva ela, gente Que ela vai se identificar O pessoal tá mandando mensagem É no WhatsApp No meu WhatsApp Moçada Manda mensagem Lá no Facebook O pessoal vê que não é treta Gente O WhatsApp não vale O WhatsApp só vale Pra mandar nudes Manda nudes pra nós, então Porque eu quero Vai no Face Por falar em nudes, lindaura Você já vingou de alguém De algum cara Printando os nudes Mandando pra todos? Eu não Mas porque eles nunca deixam Tirar foto do rosto Você acha que eles vão querer aparecer? Nunca dá Olha É importante isso aí Já recebi com o rosto E já printei Já mandei Já mandei pra namorada É legal Adoro Ainda mais se o produto Não for da China Ih, minha filha Se for da China A gente tem que tentar E mandar pras amigas Pra não passar raiva Ai, que Então tá Eu gostaria de perguntar Pra lindaura O que você aconselha Pra uma mulher feia Como que ela vai superar Um pé na bunda, lindaura Aquele sofrimento Ela gostava do cara O cara falou que amava E tal Até ela descobrir Que ele andava longe Sem estar de mão dada Como que ela vai superar Um pé na bunda? Menina, relaxa Ó, a vida vai e vem E vambora Segue pra outra Alguém vai te querer Ou não vai te querer A gente vai se resolvendo Como é que pode? Não garra nenhum Gente, a gente tem que pegar E não se apegar Esse é meu lema Mas bem que eu queria me pegar Mas É, lindara O que você faz Quando tá sozinha em casa? Ah, gente Eu fico deitada Eu como Eu ronco Eu peido Eu faço tudo normal Qualquer ser humano Faço nada demais Eu só sou feio Mas eu sou normal Gente Eu posso não parecer Mas eu sou Tenho uma vida normal Acreditem Ô, lindara É o seguinte Qual o seu sonho de consumo? Tom Cruise Ou Mr. Catra? Ah, podia ser até o Catra Meio bobo, né? O Catra deve ser bom Tão difícil Que o homem tem Ou alguma coisa Que o homem tem Pelo menos ele Não, ia fazer um fim em mim Não é possível Aí, dá pra realizar seu sonho Mas pensa, gente Num fim meu Como Mr. Catra Ia nascer o Choke, né? Noia, nasceu o Chupacabra Olha, eu não sei não Pode ser uma beleza exótica Sair daí Beleza exótica Beleza peculiar Isso não existe não, Nanda Feio é feio e pronto O tal da beleza interior, gente A tripa O fígado é bonito Não é Não existe isso não Feio é feio O Lindauro É possível encontrar Um grande amor no Tinder Ou é só apegação? O Tinder Não é porque Aterna de Deus, não Não, você vê Manda algum caso pra gente Não, e eu mesmo Eu, quando eu vou pro Tinder Eu posto foto assim, olha Eu posto só meu olho É egípcio, né? É, quando eu posto assim Eu faço a muçulmana Mas quando o povo me vê Eu sou assim É o mesmo caso Outro dia eu tenho que ler com um cara Solteiro Loiro Desimpedido Morava no Cariru Quando eu fui ver O cara era Casado Tinha seis filhos E morava no Vale do Sol Olha que desapego, gente Ah, pequenos detalhes Metiu em tudo Pequenos detalhes Olha, eu queria perguntar pra você Tá chegando no finalzinho A gente vai ver Como é que vai fazer Se vai mandar pra alguém do Zap Se vai mandar pro Face De repente você vai falar assim Não, só quem mandar lá no Face A gente vai falar depois Quem assistiu o Clip Show Lá na sua página Na Lindáuria Gente, manda no Facebook Da Nanda Que dá tempo de concorrer O WhatsApp não, hein O WhatsApp é lugar do trem errado Então tá quase na hora do sorteio Que moçada, moçada Coloca aí Eu quero ver a mulher gatinha lindáuria E olha No diário da mulher feia Tem listinha de quantos bofes você já pegou? Tem, gente Tenho Cuidado você que já Sabe, porque pode estar seu nome Eu posso mudar o sobrenome Mas o nome tá lá Eu anotei tudo, gente Todas as vezes E amanhã Amanhã não Sábado Eu vou contar Tintim por tintim Se você quer saber do meu diário, vai no teatro para você ver. Não perde, hein? E nessa listinha rola replay? Não, jamais. Só uma vez, né? Não, é só uma vez. Até mesmo que quando eles dormem comigo, que eles me acordam e me veem sem maquiagem, eles acham que eu sou o urso panda de tanto olheiro, eles acham que eu sou a Gretin. Você já contou na faixa de quanto você pegou aqui de patinga? Ah, não, não. Mas tem uma quantidade boa. Perdeu a conta? É lindão. Tem. Tem muito. Então, olha, a beleza está no olhar de cada um, não é não? No olhar de quem vê. E quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para o espetáculo da Lindáuria, no Centro Cultural da Usiminas, às 20 horas. E vamos ver quem vai ganhar o ingresso? Vamos ver aqui. Ó, tá ao vivo, hein? Dá tempo. Vamos lá. Dá mais dois segundos para vocês de colocar aí. Eu quero... Gente, não é no meu zap, não, gente. Gente, gente. Eu já avisei. No Facebook. Olha, peraí. Olha, tem muita gente curtindo lá. A gente colocou o alvo vivinho, assim. É só colocar aí, gente. Eu quero. Vai ser sorteado um par de ingressos. Vamos fazer assim, então? Vamos manter o suspense. Se até os últimos dois minutos do programa não colocarem que no Facebook, que a moçada mandou só no WhatsApp, o pessoal vai achar que a gente está roubando. A gente está puxando o saco de amigo, entendeu? Coloca aí no Facebook. Eu quero. Vai ganhar dois ingressos para este sábado agora. Diário sexual de mulher feia. Às 20 horas, hein? Lá no teatro shopping, tá? É verdade que a mulher feia compensa muito mais na cama, linda Áurea? Porque, né? A bonita não tem que agradar muito. É só fazer cara de paisagem? É, gente. A mulher feia, toda hora o homem acha que ela está tendo orgasmo. Mas não é não. Ela é feia. Ela só está fazendo a cara normal, entendeu? Então, o homem fica mais doido, gente. Pensa. A mulher feia. A blinda está lá, com cara de nada. Enquanto a mulher feia, você acha que ela já teve 30 orgasmos. Mas, na verdade, ela está só fazendo a cara normal dela. Vale a pena investir, hein, gente? Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui no Facebook. É aqui no Face. Diz eu quero. Que aí a gente vai entrar em contato. Gente, eu quero não é me quer, não. Que é o ingresso. É por isso, Zé. Talvez vocês não estão mandando, achando que vai ganhar eu. Não é eu. Eu quero o ingresso, entendeu? Pode mandar tranquilo um eu quero para a Nanda Abrão, hein? Ninguém está querendo nem eu, nem ela. Infelizmente, o trem está feio. Olha, eu estou escrevendo aqui. Estou escrevendo agora, ao vivo, hein, moçada. Vamos sortear agora um par de ingressos para o diário sexual. Diz aí, linda Áurea. De uma mulher feia. Gente, manda um eu quero. Manda um eu te amo. Manda um tempo para deixar a gente feliz, se você quiser. Mas o eu quero é o principal para concorrer o ingresso, tá? Depois, se quiser iludir eu e a Nanda, pode iludir também, que a gente é boba. A gente nem gosta de ser iludida, né, linda Áurea? Não, aqui não. Ó, acabei de postar, para vocês verem que está ao vivo de verdade. Vou tocar uma musiquinha, tá, linda Áurea? Você vai fazer cara de sedução. Ah, tá. E neste intervalo agora, ao vivo, a gente vai fazer... Está quase... Intervalo não, gente. Está quase no final do programa. Eu vou tocar uma musiquinha para dar a chance para vocês. Acabei de escrever, ó. Vamos sortear agora um par de ingressos para o diário sexual de uma mulher feia. Só escrever, eu quero. Está aqui. Estamos dando uma chance para vocês escreverem no Facebook. Vou tocar a musiquinha. Linda Áurea vai fazer carão sensual, entendeu? Vai seduzir o bofe. E vai chover, eu quero agora. Quer ver, Linda Áurea? Hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é sábado, é sábado, sábado. Linda Áurea, fisicultura, a gente ouça, diz, eu quero, vai. Hoje, eu tenho uma proposta, a gente se embola e perde a linha a noite toda. Hoje, eu sei que você gosta, então, e quem gosta? Que assim você me deixa louca e faz. Assim, um jeito com sabor, te quero mais. Quero um par de ingressos para ver, Linda Áurea, sábado, nas escultura. Carol Lindária, vamos seduzir. Sou assim, hoje, hoje. Hoje, tô querendo te pegar de novo. Hoje, você não me escapa. Hoje, vem que é meu brinquedo. Hoje, tô querendo te pegar gostoso. Hoje, você não me escapa. Hoje, vem que é a nossa festa. Hoje, tô querendo te pegar. Ela tá querendo dar. Dá pra você um par de ingressos. Pra assistir Linda Áurea, sábado, nas escultura. Linda Áurea, será que funcionou, Linda Áurea? Olha aí, nada, olha aí. Se não tiver ninguém, Linda Áurea, será que fui eu ou foi você? Se não tiver ninguém, beijo, gente. Eu vou estar lá do mesmo jeito. A moçada vai ver que perdeu. Eles estavam achando que o programa ia ser maior, entende? Aí, fizeram aquele curto diabético. É, nós viemos hoje só pra rapidinha. A rapidinha também é válida, gente. A gente não avisou, né, Linda Áurea, que ia ser rapidinha. Manda gente no Nasda rapidinha. Então, só uma rapidinha, ué. Ó, é o seguinte. Tem uma curtida aqui. Ismael, tô te dando uma chance de você transformar a sua curtida em eu quero. Ismael, tem que escrever eu quero. Vai lá, Ismael. Sabe por quê? Homem tem que aprender a pegar mulher feia, gente. Então, é oportunidade de você aprender, Ismael. Eu garanto que você nunca pegou uma mulher feia. Pior que não. Pior que não. Ismael, então, é o pegador. Mais ou menos, depois eu te conto. Pera aí. Ó, quem escrever eu quero, vamos sortear. Não é curtir, gente. Curtir, a gente é curtida o tempo todo, né, Linda Áurea? É, já é curtida, já, gente. E eu sou curtida novinho, essa cara de novinho aqui, mas eu tenho quase 50 anos. Falta só três minutinhos, hein, moçada? Quem escrever eu quero vai ganhar o par de ingressos. Linda Áurea, fale mais um pouquinho da sua vida sexual, então. Você está com o coração aberto hoje, está apaixonada, está curtindo? Como é que é? Eu estou com a minha vida aberta, minha filha, não só o coração. Quem quiser começar um relacionamento, sabe? Assim, um relacionamento, se você for muito feio, eu não quero, porque senão vira uma anomalia, né? Mas, assim, um lance, a gente ir no shopping, passear, um cinema, entendeu? Um beijinho, assim, mesmo com a boquinha de jejum de manhã, como eu te amo, eu gosto. Ô, Linda, mas eu posso te falar uma coisa? Eu já namorei um cara feio, que ele era tão legal e eu achava ele bonito. Hoje eu acho ele feio de novo, mas na época eu achava ele bonito. Está vendo, está vendo. Então, eu acho que é possível, sim, a mulher feia encontrar alguém e sair de mão dada. Não, isso é muita confusão na minha cabeça. Hoje eu achava ele feio, mas eu achava ele bonito, agora ele é feio, está vendo? É porque na época eu gostava, hoje já vi alguns efeitos. Na verdade, sempre foi feio, foi excomungado, eu sei que não viu. E é que, eu vou te contar mais, foi o cara que eu já fui noiva. Nossa senhora! Olha, eu dei uma pista fundamental agora, porque falar assim, que é ex, né? Tem vários passados. Então, minha filha, é um livramento de Deus. Aí, tipo assim, a pessoa fala, será que fui eu, será que fui eu? Não, então o cara que eu namorei, que era feio, eu fui noiva. Então, foi livramento. Durou menos de um mês o noivado. Então, você era a noiva do Choke, é isso. Durou menos de um mês, Linda, mas assim, é possível. Uma mulher feia se feliz, não? Não, que... Não, tocação felicidade, não, tocação momento, oportunidade, minha filha. Sabe o que eu gostei no seu espetáculo? No que eu fui? Que tem um diário e tem... Tem as mentiras que as mulheres falaram. As mentiras eu ainda não vi. Mas eu gostei que a Lindaura, gente, ela não fica lá morrendo toda, não. De beber, de se acabar, de chorar, não. Ela toma o toco, lindo e fino, levanta e vai sair. Pô, gente, eu vou para um barzinho na mesa amarela. Mesa amarela? Eu vou para um botecão, copo sujo. Eu vou procurar alguma coisa na vida. A gente não pode ficar parado, senão dá dengue. Então vamos sortear, porque sim, teve uma pessoa que escreveu ao vivo aqui, vamos falar? Quem é? Você acha que é homem ou mulher? Ai, tomara que seja um homem. Não, mentira, pode ser uma mulher também, gente. Errou porque é mulher mesmo. É mulher aí. Pode falar ao vivo, Lindaura, que você vai falar? Olha, foi a primeira, hein, gente? Foi a primeira, na nossa rapidinha. Atenção à sortuda. Lê aí, Lindaura. Está lá no meu Face, para vocês verem que não é zoação. Ao vivo. A sortuda foi Angélica Pereira. Angélica Pereira. Até alguém escrevendo agora. Agora vai dar morte. Agora fodeu. Agora vai dar morte. O que a gente faz? A gente já falou que ela ganhou, né? Ela ganhou um par, né? E só tem um par, gente. É, só tem um par. Mas aí a pessoa também que vai escrever, a gente vai continuar o merchan, vai saber. Ah, foi a Leca, Leca. A Leca. Cria vergonha nessa cara, porra. Perdeu, perdeu o início. Olha, está no finalzinho, vamos fazer o seguinte? Como que a Angélica Pereira vai pegar ingressos? Angélica Pereira, amanhã, na entrada, aonde recolhe os ingressos, vai ter uma pessoa da produção com o seu nome. Você ganhou dois ingressos. Vai poder levar um bófio, Angélica. Uma amiga feia, né? Uma amiga feia, decide. Então, Angélica Pereira, amanhã, lá na produção, você pode ir na hora do espetáculo, que começa às 20 horas, você vai retirar esse ingresso. Se for possível, chega um pouquinho antes, chega umas 7h40, porque senão pode estar tumultuado e não atrasa, porque não pode entrar, que é norma do teatro, tá bom? Depois. Amiga, vou terminar, então, agradecendo a presença de Lindar. Até sábado, Nunes do Cultura, e ó... Obrigado, Nando, obrigado. Galera de Patinca, beijos. Curte a minha página, hein, gente? Lindáuria Feia. Vem na maldade, com vontade, chega em casa, tem em mim. Eu já quero, você sabe que eu gosto assim. Ah, 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 ah. Até março, clipe show, moçada! Valeu, Lindáuria! Beijos! Valeu! Vem, vem, teve tudo certo em você, desde que eu faça acontecer, tem que ser assim pra me acompanhar. Acompanhar, chega então vem, não sei te fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão, se você quiser não pode proscilar. Morar aqui, pra te dominar, virar tua cabeça, eu vou continuar te provocando. E aí